Nesses próximos exercícios do monceio a gente vai ter um treino usando o primeiro dedo com todas as cordas. Então, o número 1 a gente tem notas de 4 tempos e começa na corda Lá, vai para a corda Mi, depois corda Ré e acaba na corda Sol. Tenta usar sempre o arco inteiro, tá? Reparando esse arco não está ficando muito torto para cá ou para lá. Então, corda Lá e o primeiro dedo vai ser a nota Si na corda Lá, tá? 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 E corda Lá 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 E corda Ré 1, 2, 3, 4 E primeiro dedo na Ré 3, 4 E, 2, 3, 4 E, 2, 3 E corda Sol 2, 3, 4 E o Lá E o Lá na corda Sol 3, 4 3, 4 1, 2, 3 4 3, 4 3, 3, 4 Acabando o Sol Então, a gente vai ter corda Lá Primeiro dedo Si Corda Mi Primeiro dedo Pá sustenido Corda Ré Primeiro dedo Mi Corda Sol Primeiro dedo Lá Número 2 também Notas de 4 tempos Começando a corda Sol Corda Ré Corda Lá Corda Mi Corda Lá Corda Ré Corda Sol Usando as cordas soltas E o primeiro dedo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Número 3, agora são notas de dois tempos, um pouquinho mais rápido E ainda continuando usando o primeiro dedo e a corda solta Agora já não tem uma ordem tão estabelecida assim A gente tem, começando na corda Lá, primeiro dedo Si, corda Lá, corda Mi Primeiro dedo na Mi, então Fá sustenido, corda Mi, corda Lá, Si, Lá, corda Ré Primeiro dedo Mi na Ré, Ré de Nú, Sol, Lá, que é o primeiro na Sol e Sol da Ré Então vai ficar Dois, primeiro dedo, dois, Lá e Mi E e Fá sustenido e Mi, e Lá, e C, e Lá e Ré, e Mi, e Ré, e Sol, e Lá e Sol, e Lá e Sol. O sol tem quatro tempos. No número 4, a sequência no começo é igual a do número 3, mas ele é mais extenso, tem as vezes a mais para o final. Então vamos lá, acorda lá, si, e lá, faça os tempos. E lá, e mi, e ré, e sé, e lá, e ré, e mi, e lá, e ré. E lá, e sol, e mi, e lá, e faça os tempos. E mi, e faça os tempos. E mi, e si, e mi, e si, e lá, e ré, e sol. Um dos objetivos aqui desses exercícios é memorizar onde fica na partitura as cordas soltas e os primeiros dedos. Então, tentar memorizar sem olhar em cima a numeração de 0 ou 1, né, 0 é corda solta e 1 é o primeiro dedo. Tentar olhando e perceber onde fica os sons mais graves, o som das cordas soltas, comparando onde fica na partitura e onde fica os primeiros dedos, olhando na partitura. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, para o 5. Vamos lá, fazer o 2 tempos também, começa na corda sol. E lá, e sol, e ré, e ré, e ré, e lá, e si, e lá, e mi, faça, e mi. E lá, e ré, e ré, e ré, e ré, e sé, e lá, e sol. Nesse próximo exercício, a gente tem a pausa de 2 tempos, tá, ela vai acontecer a cada 4 compassos. Então, a gente tem notinha de 2, tá, 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 chegou a pausa, para 2 tempos, vamos retomar o arco para o talão, tá, ele vai estar lá na ponta, a gente vai retomar ele para o talão e continuar os próximos compassos. Sempre que acontecer a pausa, a gente vai fazer essa retomada do arco. Então, começa na corda lá, faço o sonido, mi, si, lá, mi, lá, pausa, volta o arco e ré. E lá, e lá, e mi, e lá, pausa, volta o arco e lá, faça, e lá, faça, e mi. Faça, e lá, e mi, e lá, pausa, volta o arco e ré. E lá, e si, e lá, e mi, e lá, e ré.